Pai, o que é uma aula síncrona? Essa pergunta foi feita pelo meu filho, o Luca, de 7 anos de idade, há não mais do que dois meses atrás. Ontem, quando nós estávamos juntos fazendo uma atividade de história do segundo ano fundamental, que é justamente o ano que ele frequenta, agora em 2020, nós tínhamos que analisar, na verdade ele, ele tinha que analisar uma imagem, uma fotografia em preto e branco de uma escola em Boston por volta do ano 1900. E a atividade proposta era que a criança identificasse as diferenças de lá para cá, as diferenças entre a escola retratada naquela imagem, antiga, e a escola de hoje. E de cara, o Luca me responde, olha pai, eu sei que não tem mais palmatória, eu sei que as crianças não ficam mais de joelho no milho, de castigo no canto da sala. Eu disse, filho, reflete um pouco mais, será que você não encontra outras diferenças? Ele disse, pai, hoje a escola também é à distância, e eu também estou aprendendo com as pessoas da minha família. Esses dois momentos me motivam a fazer um depoimento, como pai e como professor. Como pai, o meu testemunho é o seguinte, essa experiência que todos nós estamos vivendo, ela faz com que, pelo menos na educação à distância, de crianças da idade do Luca, por exemplo, haja uma necessidade de presença muito mais ativa e muito mais constante por parte dos responsáveis em casa. Isso faz com que a gente acabe tomando conhecimento das necessidades, das virtudes e das deficiências dos nossos filhos em relação ao aprendizado. Mas, inegavelmente, essa realidade que se faz presente entre nós, sabe-se lá até quando, faz com que nós reflitamos seriamente a respeito daquela equação entre participar e delegar a educação dos nossos filhos. Essa equação está muito mais pró-participação de familiares, de responsáveis, de adultos, enfim, do que pró-delegação pura e simples para as instituições de ensino. Mas eu também quero aproveitar essa oportunidade para agradecer as professoras e os professores do Luca e elogiar todos os professores e professoras desse Brasil e desse mundo que estão literalmente se reinventando da noite para o dia para entregar para seus alunos, para suas alunas, um ensino de qualidade, com a melhor qualidade possível no momento. A reinvenção por escola própria já não é fácil. Imaginemos nós um reinventar profundo por necessidade, por contingência e não por opção. Uma reinvenção baseada em novas metodologias, em novas técnicas, em novas tecnologias que até ontem ou antes de ontem, ainda que estivessem disponíveis, não estavam no radar de professoras e professores do ensino presencial. Só que por pura sorte, ou por pura coincidência, eu não fui pego tão de surpresa. Eu morava em Brasília e tinha assumido o compromisso de gravar várias aulas online para um curso preparatório para concursos públicos em Brasília. As aulas eram gravadas no estúdio da própria instituição em Brasília e, claro, com o apoio técnico de toda a equipe daquela instituição. Acontece que logo depois que nós gravamos as primeiras aulas, eu me mudei para Guarapuava, no interior do Paraná. E aí surgiu um problemão. A sede da instituição era em Brasília, o estúdio da instituição era em Brasília, eu estava morando a 1.500 quilômetros de distância. E nessas circunstâncias, eu acabei fazendo uma proposta inusitada para a instituição. Eu disse, olha, deixa que eu gravo as aulas em estúdio em Guarapuava. Eles me perguntaram, mas onde é que você vai gravar? Eu falei, não se preocupe que eu monto um estúdio num pequeno quarto que está sobrando no apartamento que eu aluguei e eu consigo gravar as aulas e entrego para vocês com qualidade profissional. Foi aí que uma difícil realidade se apresentou para mim. Eu imaginava que era fácil gravar aulas em estúdio. Só que aí todas as dificuldades impensadas apareceram. Dificuldades que eu não enxergava como professor, mas que passei a ter que enxergar como responsável pelo próprio estúdio, por um home studio. Foi ali que eu senti na pele todas as dificuldades e todas as angústias de se gravar em casa conteúdo docente. A concepção de home studio, que para mim parecia muito simples na ideia, mostrou-se extremamente complexa na prática. Dificuldades com acústica, dificuldades com iluminação, falta de conhecimento a respeito de equipamento adequado, falta de conhecimento a respeito de edição de vídeo, falta de conhecimento técnico a respeito de upload, download, enfim. Várias e várias questões se apresentaram para mim como obstáculos que foram muito difíceis de ultrapassar, especialmente porque estava descobrindo um novo mundo. Descobrindo um mundo de técnicas e de tecnologias que não faziam parte do meu cotidiano. A entrega do material atrasou seis meses. Eu pensei inúmeras vezes em simplesmente desistir. Eu perdi várias noites de sono, mas acabou dando certo. E graças a essa experiência, eu posso te dizer o seguinte, parece assustador, mas é possível superarmos as dificuldades iniciais para entrega do nosso conteúdo nesse contexto que todos nós estamos vivendo. Eu me dirijo agora a você professora, você professor, que está passando por esse processo de reinvenção, uma reinvenção necessária e, por que não dizer, muitas vezes obrigatória a depender do contexto em que você trabalha. Uma revisão que pressupõe o transitar por metodologias não presenciais de ensino e, de quebra, ter que produzir o próprio conteúdo em casa. Eu quero te dizer o seguinte, persevere, porque superar os desafios atuais nos fará, invariavelmente, desbloquear habilidades que nós poderemos utilizar no futuro. Quem sabe, numa nova arte de ensino, uma nova arte de ensino que junte esses dois mundos e entregue para as nossas alunas e nossos alunos a melhor experiência possível. Preciso